Primeiro você faz o que? Encaixa no braço e... Hoje eu só bebo se o cachorro falar Oswaldo. Pronto, vou ter que beber. Para de mandar áudio, eu tô na Ucrânia, velho, as bombas! A dona velha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Oh, Popait! Que que? Aqui é o Renatinho, dá um oi pra eles aí, Renatinho. Não, aí a gente vai pegar esses caras do jeito, tá ligado? O bagulho vai ficar doido aqui, é isso aí mesmo filho, tá olhando, ih cara, ih eu não sou canudo não Para que adicione o leite é um cereal, me diga, o leite é uma bebida, um caldo ou molho? Responda com cuidado seu religioso, a vida da sua esposa depende de... Gente olha que perigo o neguinho caiu na raposa, ele veio todo esse ponto Me dá um abraço porra, abraço é coisa de viado, eu sou viado porra, abraço é coisa de étero, porra E aí E aí É Tuna Urita, seu pior pesadelo, se o manto se abre, pode correr de medo E de dia é essa? Se você parar pra pensar, você vai pensar parado. Um pouco, mulher. O que foi? A gente não sabe o que vai encontrar. Melhor eu ir na frente. Eu sabia que ele era uma pessoa gentil. Eu quase vi a calcinha. E a gente não sabe o que vai encontrar.